Comunidade palmeirense, parabéns pelos 143 anos de emancipação da terra do Carinjo da Canção Gaúcha e da terra da Erva Mate. A Universidade Federal de Santa Maria se orgulha de estar participando há pelo menos 10 anos desta história através do seu campus. São 132 servidores a serviço dos seus cursos de graduação e pós-graduação, atendendo a mais de 1.300 alunos simultaneamente, já tendo formado quase mil profissionais em Palmeiras das Missões. A UFSM participa ativamente do processo de desenvolvimento econômico e social da região e muito se orgulha disso. Parabéns, Palmeiras das Missões, pela sua história e pela sua pujante comunidade regional. Saúde e vida longa, Palmeiras das Missões. Legenda Adriana Zanotto